Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Falando de Yoyo, eu queria comentar um pouquinho a respeito da minha experiência no último Campeonato Brasileiro de Yoyo 2022. Beleza pessoal, o que eu quero dizer muito nesse vídeo é a respeito da minha experiência como jogador, como competidor, como participante do campeonato. Já que eu sei que tem várias pessoas que estão assistindo ao vídeo que podem participar de campeonatos como o Campeonato Brasileiro, de repente outros campeonatos online ou estaduais, alguma coisa do tipo, num futuro próximo. E eu queria falar sobre como foi minha preparação, o que eu fiz, o que deu certo, o que deu errado, como foi na hora e assim por diante. E vamos lá pessoal, esse ano tivemos 5 categorias principais, que é a categoria Amador, a categoria 1A, 4A, 5A e Dual, que foi uma mistura de 2A e 3A devido a baixa quantidade de participantes em 2021, sobretudo na modalidade 3A. Então 2A e 3A se uniram para formar a categoria Dual ou Open, chame como você quiser. No geral, esse ano, 2022, não foi o ano que eu passei mais tempo treinando não, tá? 1A eu treinei bastante, é verdade, mas a categoria 3A, a categoria 4A e a 5A, embora eu tenha montado a apresentação, eu não treinei o tanto que eu gostaria de ter treinado por questão de organização da vida pessoal e tempo também. Então o que acontece? Acabei errando bastante em diversas categorias, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Eu vou falar em ordem, né? Eu não competi na categoria Amador, então eu vou falar de 5A, que foi a ordem que eu participei, que aconteceu no dia, né? 5A, Dual ou Open, que é 2A e 3A junto, 4A e 1A. Eu vou falar dessas categorias, como foi minha preparação, como foi na hora, o que eu fiz, o que deu certo, o que não deu certo. Bem, pessoal, na categoria 5A eu subi no palco como o atual bicampeão brasileiro dessa modalidade. Eu também venci em 2020 e 2021 e estava jogando agora em 2022 de novo. Em 2021, usar Luvinha na mão esquerda deu muito certo, então eu decidi manter a estratégia. Então, Luvinha aqui na mão esquerda, eu jogo com a direita, eu jogo com essa, então a cordinha fica presa. No 5A não fica, né? Mas enfim. Então, coloquei Luva só na mão esquerda e, para fazer uma pequena propaganda aqui, Luva da Magic, que é da cor vermelho escuro, que é essa daqui, que é um vermelho escuro. Ou azul, que também era muito boa, que é o que eles chamam de Luva Premium, alguma coisa assim. Se você comprar o Yo-Yo aí na Shopee, na AliExpress, pode acontecer de vir uma Luvinha preta, que não está escrito nada, que geralmente é bem lisa e bem apertada na sua mão. Essas eu não gosto muito, não acho muito confortável, fica muito apertado, fica muito lisa. E essas da Magic aqui, especificamente a vermelha e a azul, porque a preta da Magic eu também não gostei. Essas aqui parece que estão no ponto ideal, pelo menos na minha opinião. Vai fazer você acertar as manobras que você não estava acertando? Não, não vai mudar muita coisa. Mas eu já falei isso no vídeo de 2021 e eu repito. O motivo principal de eu usar Luva, principalmente na minha esquerda, é o suor na mão. O que acontece? Quando você está lá, putz, campeonato brasileiro, você treinou, você praticou, você vai subir no palco, tem um monte de gente te olhando, você fica um pouquinho nervoso, você fica com friozinha na barriga, você fica um pouquinho ansioso. Eu acho que todo mundo, em maior ou menor grau, tem isso. Algumas pessoas eu já ouvi falar que ficam tremendo, outras pessoas ficam com o coração palpitando muito. No meu caso, é suor na mão. E quando você vai jogar ioiô que a corda fica o tempo todo passando na mão, isso não é uma coisa muito bacana. E eu não usei em todas as modalidades, eu usei apenas na 5A e na 1A. Mas vamos lá, pessoal. Na categoria 5A, eu não pratiquei tanto quanto eu gostaria, então algumas coisas do meu freestyle não estavam devidamente gravadas na memória. Isso causou um problema de eu confundir uma manobra com a outra, foi bem ruim, eu repeti um combo. Isso foi um problema, porque foram segundos perdidos. Por quê? Porque eu não repeti o freestyle várias vezes consecutivas, como eu gostaria de ter feito esse ano. Então, não gravei tanto as manobras que eu ia fazer. Não estava, digamos assim, na ponta da língua ou na ponta dos dedos. Para a apresentação, eu joguei com o meu Magic Yo-Yo Z01 Focus. E usei o contrapeso, que foi o mesmíssimo contrapeso da Horicon que eu usei em 2021. O mesmo contrapeso. Tem um formatinho bacana, machuca, mas não machuca tanto porque ele é arredondado. Enfim, gostei. Mas enfim, eu joguei com o Magic Z01. E perto da metade, eu acabei dando um nó bem chatinho e tive que trocar de yo-yo. E de reserva, eu peguei outro yo-yo aqui, outro Z01, com outro contrapeso. Esse aqui é um pouquinho mais pesado da Duncan. E fiz o restante da apresentação. No momento em que eu dei nó no yo-yo, que eu larguei um e peguei outro, eu joguei combo errado. Então, a primeira manobra que eu fiz isso aqui foi um combo que era para eu ter feito no final que eu fiz na metade. E isso embananou muitos combos e manobras que eu ia fazer. Muitos. E uma coisa interessante, pessoal. Assim que eu cheguei em casa, depois da viagem para São Paulo, já que eu sou do Paraná, eu percebi uma coisa. A corda desse daqui estava um pouco maior do que eu gostaria. Eu não me atentei a isso na hora de me preparar para o campeonato e fui com a corda maior do que eu devia ter ido. Não estou dizendo que foi isso, mas isso com certeza atrapalhou, já que eu estava acostumado com a corda um pouquinho mais curta. Ah, e na categoria 5A eu usei corda da Kit String, só que eu cortei ela maior do que eu devia. E no yo-yo reserva eu usei corda da Timeless. Honestamente, as duas funcionam super bem para a modalidade 5A. Eu vivo usando corda da Timeless, então já estou mega acostumado, já tem vários anos. Ganhei a categoria 5A no fim das contas, mas eu não vou ficar me exibindo e ficar tão satisfeito assim, não. Porque a gente sabe que no Brasil existem poucos jogadores, poucas pessoas que praticam. Para vocês terem uma ideia, teve quatro participantes esse ano. Mas aqui está o troféu da categoria 5A, só para mostrar para vocês e deixar o registro. Em seguida veio a modalidade Dual, que é 2A ou 3A. E eu joguei com um par de Z02 da Magic Yo-Yo também. E usei cordinha rosa da Timeless. Eu adoro o Z02, adoro mesmo. Gosto muito de jogar com eles. Mas por alguma razão, eu não acho que eles são os ideais para jogar 3A, não. Por quê? Porque eles são, de certa forma, grandes e são leves, considerando o volume deles. Então, quando você está jogando 3A, dá a sensação de que eles são meio ocos. É difícil de explicar. Mas eles são relativamente grandes, não é nada absurdo. Mas eles têm um diâmetro bacana, uma largura bacana e são leves. Então, dá a sensação de que eles são meio ocos, assim. Porque eles são bem fininhos, enfim. E para a modalidade 3A, eu acredito que os que sejam um pouquinho mais pesados do que esse aqui, né? Do que o Z02, seja uma escolha mais inteligente. Ano passado, eu joguei com o Note, da Magic Yo-Yo. E o Note é mais pesadinho, dá a sensação de ser mais sólido, digamos assim, quando você está jogando. Mas ele não é bimetal, ou seja, ele não tem bordas de aço. E assim, o poder de giro desses caras aqui no meio dos combos é bem maior, mesmo sendo mais leves. Então, ele tem essa vantagem também. Bem, 3A foi provavelmente a modalidade que eu treinei menos esse ano das que eu participei. 2A eu nem tinha treinado nada, então na categoria dual eu fui só jogar 3A. Foi o último freestyle que eu montei, porque ao invés de 3 minutos, esse ano foi 2. Então, eu até tinha montado uma coisinha de 3 minutos, acabei não aproveitando e fiz outro de 2 minutos. Treinei bem menos do que eu deveria, foi a modalidade que eu treinei menos. E adivinha o que aconteceu? Deu branco e eu troquei o combo de novo. E de novo, isso aconteceu devido ao fato de eu não ter praticado repetidas vezes, né? Porque eu estava praticando, errava um combo, eu pensei assim, vou colocar outra coisa. Só que eu fiz essa alteração nos últimos dias, treinei pouco e eu acabei não lembrando dessa outra coisa na hora. E teve, é claro, o maldito nó que aconteceu de novo, a gente tinha acontecido em 2021 e esse ano de novo. Mas esse ano eu tinha treinado bem menos, pra ser sincero. Várias manobras de impacto que eu devia ter acertado e eu errei. Dei um nó ali no meio que eu perdi vários segundos, o que é muito importante numa apresentação de 2 minutos, você não perder esses segundos. Daí dei outro nó que eu vi que já não tinha o que fazer e peguei outros 2 EO-YOS que eu tinha de reserva. Que no caso foi um Node que eu tinha usado ano passado, que eu sei lá onde que eu enfiei. E um V4, sim, eu estava jogando no finalzinho com dois modelos diferentes, o que não é recomendado. Mas são EO-YOS tanto o Node quanto o V4 que tem essa característica de ser um pouquinho mais pesadinho. E eu também errei no final a manobra de impacto, dá pra perceber que eu saí bem triste, bem insatisfeito do palco. Porque eu errei muita coisa, não era nem questão de nervosismo, não estava nervoso nessa categoria. Mas estava bem, bem insatisfeito. Resultado, também ganhei de novo pela baixa quantidade de participantes. Pra vocês terem uma ideia, tinha eu e mais dois nessa categoria que junta duas modalidades. E quanto ao troféu, eu vou só mostrar pra vocês. Eu juro, eu não faço ideia do que aconteceu. Foi feito no mesmo lugar, no mesmo lugar que foram feitos os troféus dos outros anos. Mas esse aqui em específico decidiu descolar. Olha aqui, o 2022 já sumiu, a categoria já sumiu. Imagens de dor e sofrimento. É triste, mas realmente caiu tudo. Eu sei lá se isso aqui é tinto, alguma coisa. E eu descolei isso aqui agora mesmo, porque ele ficou meio saliente. Eu sei lá o que aconteceu. Mas enfim, vida que segue. Depois disso veio a categoria 4A. Categoria 4A eu pratiquei bastante no começo do ano. Então assim, janeiro, fevereiro, março, o campeonato foi realizado no finzinho de novembro de 2022. Eu tinha evoluído bastante, mas depois eu dei uma estagnada e dei uma parada de praticar, pra ser sincero. Eu joguei, pessoal, com o Captain T1 da Magic Yoyo. Eu estava jogando basicamente só com o vermelho que eu tinha. Mas depois de uma batida bem feia, que ele caiu assim, uma metade quebrou e eu aproveitei uma metade branca que eu não tava usando e encaixei e fiz um yoyo a partir de duas metades de dois yoyos que não existiam mais. Eu tinha o yoyo reserva, que era só vermelho, mas eu decidi jogar com esse porque eu tava praticando mais com ele. E aqui tem um detalhe, pessoal. Eu não vou dizer que foi por conta disso, mas em parte foi por conta disso. Eu estranhei a corda. Eu estava jogando nos meus treinos com a corda da Timeless. Só que no dia, eu coloquei corda da Kit String pra jogar. E me arrependo demais. Ah, porque a Kit String é ruim? Não necessariamente, mas por falta de costume. Eu tava acostumado com um tipo de corda e joguei com outro. E eu estranhei algumas manobras, às vezes eu achava que eu ia pra trás quando eu ia arremessar ali, ia pra frente. Às vezes eu achava que ele ia baixo, ele ia alto. Estranhei pra caramba. Mas de qualquer maneira, eu ia ter errado pra caramba, ia ter errado muita coisa. Por quê? Porque por mais que eu tenha treinado bastante no começo do ano, de ter algumas manobras novas, eu treinei pouco o freestyle em si. E adivinha o que aconteceu na terceira apresentação seguida, na terceira modalidade seguida, eu esqueci qual combo eu ia fazer na hora. Então eu joguei uma manobra na perna ali, que eu nem ia fazer naquele momento. E esqueci um combo inteiro, que até dava mais pontos, que eu acabei não fazendo. Não é nem que eu errei, eu esqueci de fazer. Várias manobras de impacto eu errei, então eu tive muitos erros, bem mais do que 2021. Errei a manobra final, que dá um desgosto gigante. Tive uma penalidade que eu parou, mas pelo menos não dei nóis, né? Então já foi uma vantagem em relação a 5A e a dual, porque tava triste a coisa. Também não saí lá muito satisfeito, mas de novo, foi porque eu pratiquei menos vezes o freestyle que eu tinha montado. Bem menos. 2020 e 2021 eu tinha praticado mais o freestyle, ainda que esse ano, 2022, eu tivesse algumas manobrinhas a mais. Resultado, fiquei em segundo lugar e perdi pro Gustavo Amaral, que já ganhou essa categoria pela décima primeira vez consecutiva. Sério, desde 2012. E aqui está a medalhinha de segundo lugar, bem bonita. Bem melhor que o troféu da categoria dual, porque essa daqui não descascou nada. Então, maravilha. E isso nos leva à modalidade 1A. Na modalidade 1A, essa foi a que eu mais pratiquei de maneira consistente ao longo do ano. E foi também uma abordagem bem diferente do que eu teria feito em outras épocas. A começar pela música. Aliás, eu esqueci de falar as músicas que eu usei nas outras categorias, né? Na categoria 5A, eu usei uma música que o Takeshi Matsura usou no Mundial, na categoria 1A, em 2014 e 2015. Se não me engano, o nome da música era Magnetic Eyes. Eu vou deixar aqui aparecendo pra vocês procurarem depois, se vocês quiserem. Na modalidade dual, eu joguei com uma música que eu não sei o nome. É estranho, mas eu peguei uma música que o Masahiro Terada, do Japão, usou num campeonato em 2018. Um campeonato regional lá em 2018. Eu peguei a música pronta e usei. Eu não montei devidamente 3A. 4A, eu usei a música High Hopes, da banda, se eu não me engano, é Panic at the Disco. E tem um detalhe sobre essa música, pessoal. Do início ao fim, o trecho que eu queria tinha 3 minutos e 3 segundos. E o campeonato termina em 3. E como eu queria que a música terminasse no momento que eu terminasse a apresentação, o que eu fiz? Eu fui no editor de vídeos, coloquei a música e coloquei pra ficar 1% mais rápida. E daí deu 3 minutos certinho, e eu joguei com uma versão que é 1% mais rápida do que a versão normal da High Hopes, que é a música original. Como eu ia falando, a categoria 1A foi a que eu mais treinei ao longo do ano. Treinei muito com esses caras aqui, que são Z02, que é o mesmo que eu usei na categoria dual, é o mesmo modelo. Então 80%, 90% dos meus treinos da categoria 1A, do freestyle da categoria 1A, foram com esses caras aqui. Mas qual que foi o meu ponto pra montar o freestyle desse ano? Como eu tinha errado muito em 2020 e 2021, no palco tive muitos erros, 2020 principalmente, mas em 2021 eu errei bastante também em coisas importantes. Eu coloquei na cabeça o seguinte, ó, vamos praticar muitas e muitas vezes e não errar. Eu até tava montando um vlogzinho sobre isso, eu não sei se no momento que eu postar esse vídeo já vai ter saído ou não, sobre como foi essa trajetória ao longo dos meses. Montei meu freestyle em maio, fui fazendo alguns micro ajustes no sentido de tirar uma manobra que eu não tava acertando pra colocar outra, ou não colocar nada, ao longo do tempo. Mas em maio tava praticamente pronto. E eu pratiquei muito lá pela metade do ano, então se o campeonato brasileiro tivesse sido em julho, talvez eu tivesse sido até melhor do que eu fui no fim das contas em novembro. Porque eu tava praticando bastante naquela época. Depois eu dei uma parada, eu comecei a praticar com menos frequência, às vezes era questão de uma ou duas vezes por dia em média apenas. Eu usei a música Bad Boy, da Tungevague, eu não sei se isso é um cantor, uma cantora, um... sei lá. E pela primeira vez eu me apresentei na categoria 1A com uma música que eu não gosto, eu não gostei. Do primeiro instante que eu ouvi aquela música eu não gostei, mas eu percebi que se encaixava bem pra você jogar ioiô. Porque era uma música que tinha mudanças de ritmo e ao mesmo tempo não era super agitadona pra fazer você cansar se você fosse praticar várias vezes. E eu levei isso em consideração. Como esse ano eu queria ser consistente e errar pouco, o que que eu fiz? Todas as manobras que eu apresentei, absolutamente todas, não tem uma exceção. Todas as manobras que eu apresentei no final de 2022, que foi no dia do campeonato brasileiro, eu já sabia fazer em 2021. Todas. Não tem uma coisinha nova que eu tenha aprendido recentemente. Nada, absolutamente nada. Tudo que eu fiz no dia do campeonato brasileiro na categoria 1A, eu já sabia fazer um ano antes, pelo menos. Então qualquer manobrinha mais nova ou mais recente que eu tenha treinado, praticado, não estava devidamente consistente pra mim. E eu não coloquei na apresentação. Eu treinei muito com o Z02, muito mesmo. Gosto muito. Eu acho até mais prazeroso de jogar do que o ioiô que eu joguei. Mas eu li em algum comentário do Evan Nagal, que é campeão mundial, que o ioiô, que é a assinatura dele, que é o Edge, tinha uma versão leve e uma versão pesada. E ele preferia a pesada porque no palco fazia mais sentido. Então eu pensei que no palco talvez fizesse mais sentido usar um ioiô que fosse um pouquinho mais pesado. Ainda que eu goste mais de jogar com o ioiô mais leve. E depois que eu já tinha montado freestyle, já tinha treinado trocentas vezes, a Magic lançou o Z03, que adivinha, era mais pesado. E até um pouquinho mais largo também, o que pode facilitar o encaixe em algumas manobras. Assim que eu joguei com esse ioiô, eu falei, legal, mas é meio pesado, pro meu gosto eu vou com o Z02 mesmo. Lá pela reta final que eu decidi apostar no Z03, pelo fator peso e pelo fator largura. Não no sentido de ser o mais agradável pra jogar não, pelo menos pra mim. Mas no sentido de fazer eu errar menos. Porque qual que é a minha teoria? Eu sei que quem começa a jogar agora vai olhar com esses dois e vai achar muito parecido, não vai dar uma diferença significativa. Mas quem joga sabe que uma largura assim pode dar diferença entre você acertar ou errar alguma manobra. E o fator peso, esse aqui tem acho que 64 gramas, esse aqui tem 67 e 68. É uma diferença pequena, mas no palco, quando você tá nervoso, quando você tá ansioso com a atenção que você tá recebendo e você quer acertar, às vezes o seu nervosismo faz o ioiô se movimentar mais do que você gostaria e você tem algum movimento involuntário ali, que com o ioiô mais pesado você não tem tanto. Então olha só, por mais que eu ache que o peso ideal, digamos assim, pra ioiôs é 64, 65 gramas, eu acho que no palco faz mais sentido usar um pouquinho mais pesado. Posso estar viajando na maionese? Posso, mas foi uma sensação que deu esse ano. E tem outra coisa também. O Gentry Stein falou em algum vídeo que ele usava um ioiô mais estreito, menorzinho, pra praticar e ficar consistente no dia. Isso foi quando ele ganhou o Mundial em 2019. E o Evan Nagal fez a mesma coisa em 2022, quando ele ganhou o Campeonato Nacional dos Estados Unidos. Ele até tem um ioiô lá, que é o Edge FS, que eu não tenho, mas é um formato bem parecido com esse daqui. E adivinha o que eu fiz no dia do campeonato? Treinei bastante, passei o freestyle várias vezes no dia, com esse ioiô aqui, que é mais fino, mais estreito, mais leve, e, de certa forma, deixa mais difícil você acertar as manobras. Então, olha a diferença na largura. Pode parecer pouca coisa, mas acredite, é bem mais fácil você acertar o freestyle com esse ioiô do que com esse daqui. Só que esse daqui é bem mais caro também, né? Esse aqui é R$400 e poucos reais, esse aqui eu paguei R$70 quando eu comprei. E como eu tinha treinado bastante, de maneira consistente, ao longo de 12 meses, mesmo com esse ioiô aqui, no dia eu estava errando pouco. Eu me sentia confiante porque eu jogava, acertava bastante, jogava de novo, acertava bastante, com o ioiô que, teoricamente, não era o melhor que eu tinha disponível. E quando foi na hora de eu subir no palco, eu fui jogar com esse. E deixei um Stealth, que é da Magic também, como segunda opção, e um Z02 batido da categoria 3A mesmo, como terceira opção. Felizmente, não precisei e fiz aqui a apresentação inteira com o Z03. Usei corda da Kit String, mas eu treinei muito com corda da Timeless e honestamente não deu muita diferença. De novo, foi questão, como eu estava meio enrolado no dia, confirmando inscrição e vendo música do pessoal, se já tinha mandado ou não, eu acabei meio que me atropelando para colocar as cordas nos ioiôs e ter ioiô de reserva, então fui pegando meio que na louca e coloquei corda da Kit String. Mas não ia ter dado muita diferença com corda da Timeless, não. E o que acontece, pessoal? Eu terminei a apresentação com sentimentos mistos. Por quê? Porque eu errei menos do que nos anos anteriores. Eu errei menos que 2021, 2020, 2019. Eu errei menos, com certeza. Mas eu errei bem mais do que eu tinha treinado para errar. Bem mais do que eu estava errando minutos antes de subir no palco com esse camarada aqui. Então eu só terminei a apresentação, fiz uma reverência, peguei meus jureus e decidi sem muita emoção. Eu errei algumas coisinhas bestas, errei algumas manobras que tinham um pouco mais de impacto. No dia do campeonato, eu ia fazer minha última manobra, que eu dou um chute na corda, que é uma coisa que eu faço já tem um tempo. Mas eu estava errando muito, 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 muito. Com esse oiô, com esse daqui também, eu errava toda hora. E daí eu fiquei inseguro no final da apresentação e fiz um bind mais simplesinho ali, que eu dou só um tapa na corda em vez de um chute, que é mais fácil, para não errar. Eu usei luva de novo na mão esquerda. Então, 1A e 5A eu usei luva, nas outras modalidades eu não uso. E eu acho que ajudou um pouquinho. Até porque nesse dia, uma coisa que me ajudou bastante é que talvez tenha sido a apresentação que eu fiquei menos nervoso. Tem esse fator também. Falando da categoria 1A, desde que eu comecei a participar do campeonato brasileiro. 2018 eu estava um pouquinho nervoso, mas eu consegui gerenciar bem e errei pouco. 2019 eu estava bem nervoso e errei muita coisa. 2020 eu estava nervoso e errei muita coisa também. 2021 eu acho que eu estava um pouquinho menos nervoso, errei um pouquinho menos, mas errei bastante ainda assim. E 2022 eu estava menos nervoso do que os outros anos, com certeza. Eu acho que eu estava mais tranquilo. Eu foquei muito ao longo do ano em acertar as manobras, mais do que ter uma performance legal, mais do que escolher uma música que eu goste. Eu foquei muito em concentrar, acertar a manobra e ir para a manobra seguinte e acertar. E lembra que eu falei que eu pratiquei por muito tempo, por muitos meses, com vários meses de antecedência? Adivinha? Não deu branco no palco. Eu sabia exatamente as manobras que eu estava fazendo. E o resultado? Sou bicampeão brasileiro de YoYo da categoria 1A agora, junto com 2019. E sim, esse troféu também está caindo algumas letras. Eu estou até com medo de passar a mão aqui, porque vai cair mais alguma coisa. Y, L e E já foram embora. E o R aqui também, coitado. Então, pessoal, eu diria que com o meu resultado na categoria 1A, especificamente, errar menos é muito importante. Muito, muito, muito. Vocês não têm ideia. No fundo, todo mundo sabe que errar menos é importante para o campeonato, porque você perde ponto, você deixa de ganhar ponto. Mas, de verdade, errar menos faz uma diferença absurda no cenário do YoYo competitivo atual. Eu nem errei tão pouco assim, senão eu até poderia ter tido um desempenho melhor. Mas o fato de eu ter errado menos do que nos outros anos, me deixou em primeiro lugar na edição de 2022. E, enfim, pessoal, essa foi a minha experiência como jogador, como participante apenas do Campeonato Brasileiro de YoYo da edição 2022. Foi meu segundo título, eu ralei para isso, eu treinei com muita antecedência para isso. Mas, talvez, não haja um terceiro. Por quê, pessoal? Porque, talvez, pelo menos na categoria 1A, eu passe a virar mais juízo dos próximos campeonatos do que exatamente competidor. Eu não vou parar de jogar, eu não vou parar de treinar. Mas o fato de eu ter vencido o Campeonato 2022 só com manobras que eu já sabia fazer em 2021, me fez parar para pensar que, se eu for tentar de novo, eu quero ter alguma coisa um pouco mais diferente e mais renovada. Mas, por esse vídeo, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Isso ajuda muito o YouTube a espalhar o falando de YoYo para mais pessoas. E se inscreva no canal, é claro, se você ainda não é inscrito, beleza? Por esse vídeo, a gente fica por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E até a próxima.